Como fazer pra ter um primeiro encontro perfeito? Eu considero o primeiro encontro A primeira vez que vai você e uma mina Ficarem sozinhos por um X Parcela de tempo Tá Definimos aqui o primeiro encontro Fechado Você já pode... Você já pegou várias vezes com um grupo de amigos Mas uma vez falou Ah, vou levar ela pro cinema, pro shopping, pro restaurante Porque muda um pouco a relação É uma responsabilidade sua só É, porque quando estavam vocês dois as interações ficam diferentes A primeira coisa a levar muito em consideração É escolher bem o lugar onde vocês vão Você tem que pensar primeiro Qual que é o tipo da pessoa que você tá saindo Qual que é o seu tipo de pessoa E qual a relação que vocês têm O melhor lugar que eu acho sempre bom levar É um barzinho Porque ele é o meio termo de uma coisa casual demais Tipo uma balada, um show E uma coisa muito chique, muito romântica Como um jantar num mega restaurante francês Então um barzinho você tem ali Tem uma cervejinha, tá descontraído Tem uma comidinha Mas vocês ainda conseguem conversar É muito importante que vocês consigam trocar ideia Você consiga conhecer ela Seja algo confortável Que você tenha o mínimo de interferência exterior possível Pra não acabar afetando um pouco da relação E daquele momento de vocês dois se conhecerem Então tome muito cuidado Pra na hora de escolher o barzinho O lugar, tem um som muito alto Ou tem uma banda trocando no seu ouvido Assim você não consegue trocar ideia Para desertar os seus demores Ou fazer aquela churrascaria que tenha clicado no tiozinho do teclado É, tudo Preocupe-se com o seu visual Você precisa passar uma boa impressão Mas você precisa passar a sua impressão Tenha um cuidado especial na hora de escolher a roupa Pra você ir nesse encontro Você não precisa pegar, usar um formal demais Ou ir tipo com aquela camisa de futebol, sabe? Você precisa passar uma boa impressão Mas não precisa exagerar demais Toma um banho Arruma sua barba Arruma seu cabelo Independente se você fazer ou não Pega uma roupa bonita Que esteja pelo menos um pouquinho mais nova Passa um perfuminho De boa Não exagera no perfume Sem perfume no pau Conheça melhor a mina que você tá falando Então, essa mina gosta de quê? De música? De cinema? De teatro? De literatura? Tenta entender um pouquinho mais O que aquela mina gosta Qual que é o tipo de conversa que ela tem Dá uma olhada nas redes sociais Porque você entende quais conversas Que você já manja Que você pode ter com ela E quais assuntos são legais E não tocar às vezes Às vezes a mina, meu Volta no PT Aí você vai chegar lá falando Meu, Lula ladrão Talvez Deu uma treta Não seja de bom senso É Talvez você nem saia Porque a mina volte no PT Já é uma muita ideia, tá ligado? Então já fica ali de olho Pô, que conversa que eu vou ter Que conversa que eu vou ter Essa mina é o quê? Ela é mais esquerda, de direita Ela é mais descontraída ou não? Já vai se preparando ali Pro papo que vocês vão ter Preocupe-se em falar mais Do que ouvir Não Não deixa a engraçada falar não Não fala Cala a boca e ouve Filha da puta Venho pra palestra hoje O importante é a minha vida É Preocupe-se Preocupe-se em ouvir mais do que falar Você marcou de encontrar com a pessoa É pra conhecer um pouco melhor sobre ela Então tem uma frasezinha do Stallone Que é muito boa Enquanto você está falando Você não está ouvindo Então deixe que ela fale mais sobre ela Sobre a vida dela Sobre os assuntos que são pertinentes Isso vai te dar muito repertório Pra você ter uma conversa mais sincera Você ter papos pra fluir durante a noite E isso às vezes, cara Faz toda a diferença De você saber se você quer sair com aquela mina de novo ou não Planeje o seu rolê Essa aqui é dica de expert Edsonzinho da pegação vai te dar Eu sou bom nisso Quer pegar? Quer pegar O Edim vai ensinar Moleque Eu sou zica nisso Vai sair com a mina Você marcou de sair Que dias nós vamos sair? Vamos sair no sábado Beleza Primeira coisa Seu carro está lavado Você tem carro? Você vai pegar um táxi Ou vai pegar um Uber? Leva seu carro pra lavar Tira aquelas camisinhas usadas Que você usou com as minas Tira a garrafa de água suja Tira a água vazia A tequila que está lá É Dá uma organizada no carro Você vai sair com a mina 7 Que horas você vai sair da sua casa? Pra onde vocês vão? A mina mora no Itaquera Ou vocês vão pro restaurante na Vila Madalena? Talvez demore um pouco Você tem gasolina? Você tem grana pra gasolina? Quanto vocês vão gastar no rolê? Aquele restaurante é caro demais pra você? Puts, é caro, mas consigo pagar Putz, mas se vocês forem pro motel depois? Hum, é um problema Então comece a entender O quanto você vai gastar? Que tipo de roupa você vai? Pra onde vocês vão? Ah, vou pro restaurante mais chique Mas vou de bermuda e camiseta? As vezes os caras não deixam nem você entrar Pega, cara E planeja isso na sua cabeça Planeja a noite na sua cabeça Não precisa ser louco, maníaco Eu já faço isso porque é muitos anos de experiências E encontro maravilhosos Mas queria ver sua cabeça uma adenzinha Tipo, ah, você é com a mina com a 7 Então vou tomar banho a 6 Pra sair de casa a 6 e meia Eu já levei meu carro pra lavar ao meio dia Meu carro tá limpo, tá da hora Peguei a mina Comece a planejar as coisas bonitinhas Porque você vê que a única preocupação que você vai ter É curtir a mina Se você podou todos os problemas antes, cara O único que você vai fazer é poder aproveitar aquela companhia perfeita Sou romântico pra caralho Eu acho importante falar do planejamento financeiro Porque as vezes você gasta toda a sua bala Tipo, ah, vou levar o restaurante top Aí tipo, meu, você cria uma puta expectativa Aí depois você vai ter que acompanhar a noite inteira o rolê No mesmo nível É Você vai no hotel de 30 reais Se você for no jantar no fazano Jantando no fazano Vamos no motel da Sé Porque aí foda-se, né? Você vai no colchão sujo Porra Não Uma dica que eu dou também É tipo, planeja assim Tipo, barzinho é no lugar X No programa e motel no lugar Y muito longe Porque aí tipo, só no trajeto você vai tipo Dificultando as circunstâncias E a última coisa muito importante, muito rápida Seja você mesmo, cara Se você tentar passar uma coisa que você não é Passar uma pessoa que você não é Nos primeiros encontros Você vai estragar essa relação Porque, mano, a verdade chega uma hora ou outra Se você vai pagar de ricão, milionário No primeiro, segundo, terceiro encontro Aí no quarto você só vai pra boteca com o pé sujo Fudeu Vai tentar pagar de mega culto Leitor dos livros, diferentão E rei da porra E aí depois você é um idiota o resto do ano Cara, seja você mesmo Apresenta pra mim assim, ó Esse sou eu, essa é você Será que a gente se dá bem Sendo a gente mesmo, entendeu? E uma coisa, você vai se sentir muito melhor Quando você consegue falar de coisas que você realmente acredita Como você realmente é E depois Você não vai pagar uma conta que não é sua Tipo, a menina nunca vai cobrar algo Que você nunca deu, entendeu? E as pessoas normalmente costumam ficar muito nervosas No primeiro encontro Então se você é você mesmo Você já começa a liberar pra menina ser ela mesma Se vocês conseguem conversar melhor Se você fica tentando passar uma coisa Muito formal, muito perfeito Fica difícil de ficar à vontade, entendeu? Então quanto mais à vontade você é No primeiro, no segundo, no terceiro encontro É capaz que a relação flua melhor Nos que seguem adiante E se você gostou desse vídeo Faz o que, Leozinho? Você curte, compartilha E se inscreve no nosso canal Valeu!